Ontem eu pensei no hoje, hoje eu pensei no amanhã E se amanhã pensar no hoje, não quero que o ontem seja igual amanhã Ontem eu pensei no hoje, hoje eu pensei no amanhã E se amanhã pensar no hoje, não quero que o ontem seja igual amanhã Sempre fui o rap por mais que tenha nascido torto Sempre fui o rap mesmo fora da zona de conforto Sempre fui o dread com os outros dreads que não gostavam Até a jogar a bola eu era canhoto, era e sou Espera por onde é que vais, onde é que vamos? Dizem que a guerra começou, começou há mais de dois mil anos E os maiores rivais são os próprios seres humanos Nós em pele de ouço, perda na gente ficou perigoso Ir à frente é ser corajoso, mas quem vem sempre à frente é o vaidozo Orgulhoso e mesmo todo musculoso Uns a fazer guitarra rápido, outros só querem mais poder Poder controlar o tráfico, a roupa, a comida, o que é que queres beber? O que é que queres dizer que não me disseste? Há perguntas que não vinham no teste Como há respostas que não estão na correção que tu fizeste As noção da matéria que deste Há uma bactéria oeste Que se alastra tipo peste Que nos afasta de uma vida normal, mas o people faz a festa Há uma bactéria oeste Que se alastra tipo peste Que nos afasta de uma vida normal, mas o people faz a festa Em balança ou novo modelo, eu só compro porque o banco empresta O dinheiro suficiente, eu podia ter tudo o que é preciso para ser uma pessoa honesta Já alimei tantas arestas Que elas ficaram redondas E as minhas vertas Sempre as mesmas trompas Só tenho uma cara, uma alma e um karma A vida é mesmo assim Só tens uma hipótese para essa arma E tenta acertar-me a mim Falhaste à queima roupa Queima essa vida louca Há um monte de rosas no jardim Há tantas marias à solta como família Já espera de um tim Mas já passaram 46 do 25 E faltam 45 para as 24 E eu já só penso em dormir Apagar a luz do quarto Ouço um tic-tac Quantas vezes em que o coração bate Sempre fui ovelha negra Não quero rebanhos no meu prato Barulhos estranhos vindos do outro lado Não me acompanhes mantendo-te afastado A maior epidemia nem é o vírus Mas se a forma como o medo foi instalado Talvez seja o fumo que eu tenho inalado Custem intimidade Isso é o meu fumo, custem afastado Vou continuar a andar pedrado Só foda o sistema Restrições à liberdade Espera até precisares de uma vacina Para poderes respirar à vontade Diz-me qual de nós está preparados Assim que vem calor ar-condicionado Assim que sentes touro Só vês o lado que mais te interessa Te impressa ir ao supermercado Nunca tinha visto tanta gente vendada Uma fila tão bem organizada Repara, eu nunca lavei tantas mãos Mas tu sempre tiveste máscara na cara Ontem eu pensei no hoje Hoje eu pensei no amanhã E se amanhã pensar no hoje Não quero que o ontem seja igual amanhã Ontem eu pensei no hoje Hoje eu pensei no amanhã E se amanhã pensar no hoje Não quero que o ontem seja igual amanhã Ontem eu pensei no hoje Hoje eu pensei no amanhã E se amanhã pensar no hoje Não quero que o ontem seja igual amanhã Ontem eu pensei no hoje, hoje eu pensei no amanhã E se amanhã pensar no hoje, não quero que o ontem seja igual amanhã E se amanhã E se amanhã